Oi gente, tudo bom com vocês? E então gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz esse organizador aqui de maquiagem super fofo Então eu fiz ele todo usando só papelão, fica tudo papelão Então eu fiz até uma gavetinha aqui, ó, que também dá pra guardar produtinhos dentro, tá bom? E então gente, eu fiz esse vídeo com muito carinho, espero muito que vocês gostem Se vocês gostarem desse vídeo ou gostarem de ideias como essa, já deixe seu like Comenta aqui abaixo a opção de vídeo que vocês querem que eu traga por aqui, tá bom? Se inscreva no canal se vocês ainda não são inscritos por aqui, tá bom? E gente, se vocês quiserem que eu traga mais alguma ideia de organização pra penteadeira ou decoração pra penteadeira Ou até mesmo trazer mais alguma coisa utilizando papelão, comenta aqui abaixo pra eu saber e poder trazer, tá bom? Então é isso e bora conferir o vídeo de hoje Antes de começar pegando uma caixinha pequena de papelão que eu tinha por aqui E como vocês podem ver, ela já tá encapada, tá? Na parte de dentro Então agora eu só vou encapar a parte de fora Então eu encapei toda a parte de fora dela com color set pink Então fui colando todo em volta da caixa e no fundo também E eu tô usando cola em bastão porque eu acho que fica melhor, porque eu não enruba o papel, sabe? Então é só colar nas laterais e no fundo da caixinha E depois, gente, eu peguei uma caixa de sapato Eu peguei essa mais compridinha E tem que ser uma caixa de sapato que essa outra caixinha que a gente acabou de encapar agora Caiba bem certinho dentro dela, tá vendo? Do jeito que vocês estão conseguindo ver aí Depois eu peguei um lápis e marquei a altura que essa caixinha rosa aí que vocês estão vendo Ficou dentro da caixa de papelão Depois eu peguei e recortei um pedaço de papelão que coubesse dentro da caixa, tá vendo? Que ficasse bem certinho dentro E depois também eu peguei um outro pedaço de papelão pra ser a frente do nosso organizador E também passei a altura que esse papelzinho ficou aí pra caixa Gente, eu sei que tá meio confuso agora Eu sei que não dá pra entender muito bem, tá? Mas conforme vocês vão vendo o jeito que eu vou fazendo Vai dando, né, pra entender... Eita, quase não sai Vai dando pra entender melhor, tá bom? Então eu também passei a altura aí pra caixinha E usando, gente, aquelas medidas que a gente fez pelo lado de dentro da caixa Com a altura, né, dos papeizinhos Eu vou fazer uma linha reta na diagonal, tá? Nas duas laterais da caixa Então eu usei a medição da régua, né? Eu fiz uma reta, na verdade, do número 1 ao 12 Então ficou assim E a parte de trás eu recortei reto mesmo Não deixei retinho, que eu achei que ficou legal assim Então vai ficar assim E agora a gente vai encapar tudo essa caixa aí Com o color set amarelo listrado Bem, eu usei esse daí, né? Mas vocês podem usar o que vocês tiverem por aí Então eu encapei tanto a parte de fora Quanto a parte de dentro da caixinha Depois eu peguei aquela parte menor Que a gente cortou no papelão Aquela parte que vai ser a frente E também encapei com o color set amarelo E é importante, gente, que encape dos dois lados, tá bom? Então tem que estar os dois lados encapados Depois eu peguei aquele outro pedaço de papelão maior E encapei com o color set rosa E esse daí só precisa estar encapado só de um lado Então não tem a necessidade de encapar dos dois Depois eu coloquei a caixinha dentro da caixa Que era a caixa de sapato Ah, eu acho que tá dando pra vocês entenderem isso Sou uma péssima pessoa pra explicar Depois eu encaixei aquele pedaço de papelão maior, né? Que cabia certinho dentro da caixa E, gente, fui passando a medida dele pra caixa Só pra me saber a altura certinho Que eu ia ter que colar, sabe? Pra não ter erro depois Então eu usei cola instantânea Então fui passando cola E fui pressionando bem, bem mesmo Pra que não ficasse frouxo, sabe? Pra depois não tivesse o risco de cair Então eu colei só de um lado E pressionei bem E depois eu passei a cola do outro lado E colei do outro lado E fui pressionando bem também Pra que ficasse bem colado e bem firme Daí, gente, feito isso Depois de colar dessa parte Eu vim com aquela parte amarela da frente E colei também com cola instantânea E também fui pressionando bem pra colar bem Depois eu peguei algumas pedrinhas de strass Que eu tinha por aqui E colei nessa parte da frente aí Que eu achei que ia ficar mais bonitinho, sabe? Achei que tava faltando alguma coisa Então fui colando essas pedrinhas com cola instantânea também Depois, gente, essa parte fica pronta Então fica assim Daí eu vou voltar com aquela caixinha lá do começo Com uma pérola bem grande Ou pode ser qualquer pedra que vocês tiverem por aí Uma agulha e uma linha pedra de miçanga, tá, gente? Pelo amor de Deus Depois eu medi ali no olhômetro mesmo O meio mais ou menos da caixa E fui costurando, gente Como se eu estivesse costurando uma roupa mesmo Fui dando várias voltas aí Pra essa pérola ficar bem firme Que ela vai servir como puxador da nossa gavetinha, tá? Então essa caixinha vai servir como uma gaveta Por nosso organizador Então depois é só cortar o excesso E dar vários nozinhos E o nosso organizador de maquiagem já tá pronto Oi, gente, então o vídeo foi esse E só lembrando que pra todo mundo Que me pediu beijinhos aí nos meus vídeos Eu vou mandar beijinho pra todo mundo No meu próximo vídeo de kit de maquiagem caseira, tá bom? Então é isso Um beijo e até a próxima Tchau! Tchau!